Olá, Noar, mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa na manhã de hoje da inauguração da segunda estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia será em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Eixo Norte está com 27 frentes de trabalho ao longo de 140 quilômetros. São 1.790 trabalhadores atuando, com cerca de 500 equipamentos em operação. A meta desse trecho é captar água do Rio São Francisco, em Cabrobó, e levar até a cidade de Penaforte, no Ceará. De lá, as águas vão seguir até os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E o presidente Michel Temer concedeu entrevista hoje de manhã à Rádio Jornal de Recife, em Pernambuco. Entre os assuntos, ele falou da transposição do Rio São Francisco, do Bolsa Família e de Previdência Social. Para Temer, a reforma da Previdência é necessária para garantir o futuro da economia, dos brasileiros e do orçamento da União. Houve um déficit de R$ 268 bilhões neste ano que passou. A tendência é aumentar esse déficit, essa dívida previdenciária, neste ano, mas o meu governo aguenta. O que não vai aguentar são os próximos anos. Ou seja, quando nós queremos fazer a reforma da Previdência para esse fecho, que eu estou dizendo, nós estamos pensando no aposentado, naquele que vai se aposentar, no servidor público, para não acontecer, Geraldo, o que está acontecendo em muitos estados brasileiros. Você acompanha isso, você sabe que em muitos estados não há pagamento de aposentado, não há pagamento de servidores públicos, há atrasos mais variados. E o que aconteceu em vários países. Você sabe que há países aí que tiveram que cortar de 20% a 30% das pensões, das aposentadorias, dos vencimentos dos servidores públicos, o que nós estamos fazendo é exatamente evitar que isso venha a acontecer em pouquíssimo tempo. E em 2017, a Secretaria de Previdência, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conseguiram evitar um prejuízo de R$ 184,5 milhões aos cofres públicos. Com uma força-tarefa, foi possível evitar o pagamento para supostos beneficiários. Com esse resultado de 2017, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, destacou que investir no combate às fraudes é investir num futuro sustentável para a Previdência. Somente nas operações foram cumpridos 656 mandados judiciais, sendo 96 mandados de prisão e 240 de condução coestritiva, além de 320 de busca e apreensão. Já as ações de flagrantes resultaram em 45 prisões. Mais de R$ 78 milhões serão investidos na conclusão de um polo de cargas em Goiás. O espaço vai integrar transportes ferroviário, rodoviário e aéreo. A conclusão faz parte do programa Agora é Avançar, que está retomando obras inacabadas. A economia nacional concentra o escoamento da produção em rodovias. Segundo o IBGE, mais de 60% do transporte de cargas no país ocorre nos 103 mil quilômetros de estradas brasileiras. São produtos como o do município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, polo agropecuário da região centro-oeste. Nós temos aqui uma grande produção de soja na safra principal. Temos a segunda safra, que o carro forte, em torno de 70% dela, entra com milho. E temos aí, entra feijão, entra uma parte de algodão, entra cana de açúcar. Temos sorgo, temos a integração da BRF, onde a gente tem a produção de aves, suíno e ovos. E muito bem centralizada no estado de Goiás. Tanto de rodovia, quanto agora vamos ter o benefício da ferrovia, né? Que vai estar passando aqui no nosso município também. Esta é uma questão chave no Brasil. O país precisa desafogar o transporte de cargas nas estradas. Uma das possibilidades é integrar a rodovia com a ferrovia. Isso pode aumentar o escoamento dos produtos agropecuários para os mercados interno e externo, por meio dos principais portos brasileiros. Investimento em ferrovia é fundamental. É um gargalo que nós temos, o Brasil precisa investir muito em ferrovia. E isso vai, claro, melhorar o fluxo nas nossas estradas. Vai desafogar o fluxo de caminhão nas rodovias brasileiras. Vai melhorar a segurança, vai melhorar a velocidade, não só para cargas, mas também para passageiros. Esta é uma das metas do programa Agora é Avançar. Para isso, o governo vai construir o pátio intermodal do sudoeste de Goiás, no município de Santa Helena, vizinho a Rio Verde, que vai integrar as rodovias da região, a Ferrovia Norte-Sul. É um desvio da linha, onde a linha principal passa e é feito um desvio. E nesse desvio são instaladas as empresas produtoras de grãos, as tradings e as empresas exportadoras, que montam a sua estrutura para carregar os trens e levar isso com destino ao porto de Santos ou de Itaqui, conforme a necessidade deles. A obra ainda está na fase de a terraplenagem. A previsão é que esteja concluída no fim do primeiro semestre deste ano. O governo vai investir mais de 78 milhões de reais e selecionar empresas para operar no local. Elas vão construir armazéns no pátio. Já os produtores poderão estacionar até 800 caminhões no espaço, que tem o tamanho de 300 campos de futebol. É um gargalo que a gente tem, que é o transporte. Eu acho que a hora que ele vir, a gente vai conseguir baixar o nosso custo e vai ficar mais flexível para a gente. A gente vai ter mais, uma locomoção a mais e vai facilitar bastante no transporte da nossa produção. Para este produtor de soja e milho, a redução de custo no transporte vai aumentar a produção. Nós podemos aplicar em tecnologia, tanto nos nossos maquinários como nos fertilizantes. Então pode nos ajudar bastante. O pátio intermodal também faz parte dos 1.537 quilômetros de trilhos da Ferrovia Norte-Sul, que vão ser concedidos para a iniciativa privada explorar por 30 anos. O leilão está previsto para o fim do primeiro semestre deste ano e a arrecadação estimada é de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Essa ferrovia vai melhorar a logística do centro-oeste, do setor que mais produz na economia brasileira, que é o agronegócio, e que garante ao mundo a possibilidade de acesso à proteína animal e a grãos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.